Uh, 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 uh Eu acho que você deveria segurar Pelo trato na viola Pois seu desejo é bicho lugar Peizinho, eu não estou nem aí Se você tem que partir E não quiser mais voltar Peizinho, peizinho, peizinho O sofrimento acabou Não tem mais chorão Hoje eu estou trabalhando Se você tem que partir Na minha boca Você está ali Me sinto livre pra bailar Eu acho que você deveria se guardar E não é outra que eu vi no canto Pois seu desejo é bicho lugar E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto Pois seu desejo é bicho lugar Pois seu desejo é bicho lugar E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto E não é outra que eu vi no canto